A A A O A R O A H A I T A E A E A E A L A R A O O A vraguréalобщese E aí, gente! Ai, gente! Faz a batalha, gente! Pega isso! Caralhante! Perfeito! Gostoso! Já, gente! Foi um destino! Foi um destino, meu Deus! Que gostoso! De ter uma caixa de 20 segundos!